Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Cê é louco, mano. Olha a flecha ali pra dominar ali de volta pra resgatar o Xuxa. Ah, Frick, tá de... Caralho, mano, cê abre ali de Molotov em Poo e vai embora, mano. Engaça a terceira ali, né? Que isso, é pau na máquina, mano. Nem estraifou, mano. Pegou a garrafa, abriu pro Xuxa ali e foi, mano. Cê é louco, velho. Que pegada, mano. Caralho, velho. Achei que ia vir um bracinho, um ombrinho. Vai vendo. Marmitando. 150 de patinho, 200 de batata doce. Caralho, tá parado, mano. Meu Deus do céu, velho. Tem que tomar no... É muito ruim, tá parado. Ô, que bicho. Três e meio entrando. Quem, moco? Mas fui eu, já. Vai, que é que é Fortnite? Porra, que é todo bicho? Porque a Bokor já matou a primeira. A Min já matou a segunda. A Lê devolveu em cima da Bokor. A Júlia matou a Lê. A Suzy matou a mãe. E agora? 3x2. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a bomba plantada. E agora? E agora, vamos lá. Vai no backup. E aí, matou a primeira. 2x2. 2x2. Ah, agora. Vamos ver. Não dá, não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá, não. Mas acho que tá boa pra ele. Tá errada, mas tá certo. E aí, uma com a outra. Ficou com medo. Ficou com medo. Bota ele aqui, ó. Bota ele aqui, ó. Bota ele aqui, ó. Cheatei. Boa. Ficou com medo. Vamos pegar o C4. Só o tempo. Nice. Ele pensou que não ia dar tempo. Ficou com medo. Ficou com medo. Ficou com medo. Não, não faça. Ficou com medo. Ficou com medo. Oh meu Deus! 1 V5, situação! VSM, você está morto! É sem mira mesmo, é isso, Xau! Também não sei, mas vai botar o Jun não? Uma coisa, mas olha só! E aí, cara! Salve! Senta aqui, ó! E aí, agora sim, temos um microfone! Um microfone? E aí, rapaziada? Salve, salve! E aí, como é que está aí? Ah, mano, acabei de abrir a live, caiu algumas vezes, porque eu tinha clugado as USB erradas e estava dando merda, mas agora funcionou! Aí, agora vai estar estourando! E aí, como é que estão os preparativos do Major? Mano, na real, assim... Vamos ver até onde eu posso falar pra você! Na real, a gente vai jogar com o Zelão, né? Isso não é novidade! Oh, peraí, até onde você pode falar é que você tem coisas em off! Ah, sempre tem, né? Sempre tem, legal! A nossa vida é um pouco ali, um pouco não ali, sabe como é que é? Mas a gente vai jogar com o Zelão, e o Zelão perdeu o voo dele, mano, pra vir de Chicago pra cá! Ele perdeu o passaporte, né? Esqueceu o passaporte no hotel e tal, aí ele meio que perdeu o voo, aí desistiu das férias dele, voltou pra Los Angeles e está treinando lá! Tá lá treinando, FPL lá, né? É, não sei nem o que que tá treinando agora, mas tá treinando lá! E aí, a gente volta depois do Encontro das Lendas, né, dia 5, a gente vai pros Estados Unidos, vai treinar numa semana nos Estados Unidos, vai pra Europa, treina duas semanas e joga o Major! Oi, pra quem não sabe, o Zelão, teve uma vez que eu, quando o Fer ainda não me conhecia, quando eu conheci o Fer foi na Gaming House lá de, aquela mais antiga, que vocês não tinham espaço, naquela salinha, você falou assim, ah, vou ver o que esse cara vai falar, que eu devia premiar, você tava bravo comigo em Lancaster, aí depois que a gente trocou a ideia, você ficou tranquilo, mas aí, lá, o Zelão tava indo pra Immortals, lembra? Ele tava indo ser jogador, né? Tava indo ser jogador! E aí, o sonho do Zelão era jogar um Major, né? Pior que era, mano! O Zelão sempre quis jogar um Major, mano, só que o problema é o seguinte, ele foi inscrito como coach, tá ligado? Então, o que que acontece? Ele não vai ter sticker? Ah, ele não vai ter? Não vai ter, mano! Nem fudendo, mano! Na real, até onde eu sei, ele não vai ter, tá ligado? Nossa, velho! Porque assim, eu sei que tinha uma regra lá, que talvez ele nem pudesse jogar o campeonato, tá ligado? Só que aí mudaram a regra, tipo, meio que, tipo, na real, no livro lá de regras, tava escrito que ele poderia jogar. Se você realmente provasse que o jogador que saiu não é mais do seu time, certo? Você poderia mudar. Aí, aí, quando ele conseguiu mudar, ele pode jogar. É, porque tinha o papo que o coach ainda era banco, então... É, mais ou menos isso aí, ele não poderia jogar. Aí, conseguimos fazer com que ele jogasse. Aí, eu acho, acho que ele não vai ter sticker, porque, tipo, os stickers já foram mandados. Quando você faz a inscrição, você já faz a inscrição e já manda o sticker. Nossa! Aí, dá o lock e tudo já era, tá ligado? E vai ter do code. Eu não lembro, eles tiraram... Eu não lembro quando o Hardstyle jogou, porque, ó, o Hardstyle já jogou. É, ninguém dos coaches tiveram. Ninguém dos coaches tiveram. Mas eu não sei se arrancaram do jogador. Então, acho que o jogador vai ter. Eu acho que não tiraram, porque, tipo, quando o Hardstyle jogou, o moleque tava doente, olha isso. É. É. Eu não lembro, velho. Eu acho que nunca teve, tipo, um cara que saiu do time antes do meio, acho que nunca teve, tá ligado? Foi sempre uma emergência, tipo, o cara ficou doente, não foi jogar, ou então... O cara ficou doente na hora do campeonato, teve que ir embora, tá ligado? Acho que, tipo, sair do time antes, eu acho que nunca teve. Então, o que eu fiquei sabendo, não. O que eu percebi é que nossa miragem tá pronta. Essa miragem é boa, mano. É boa, né, velho? Essa miragem é boa. E aí a outra é inferno. E só. E vocês não devem ter treinado mais nenhum mapa. Mano, então, a gente foi pra Blast. É que a gente não pode ficar falando isso na hora do jogo, na hora do campeonato, né? Mas a gente foi pra Blast, a gente sabia os mapas que a gente jogaram, só inferno e miragem. O que eu imaginei é que, quando a gente se banir um dos dois, a gente se fodeu. Exatamente. Ah, a gente só... Eu não falei pra ninguém. A gente só treinou miragem e inferno. A gente tava preparado pra jogar os dois campeonatos. Aí eu falei, mano, os caras vetaram e fica o outro, velho. E é isso, velho. E a trem deu bom, mas deu bom contra o Envy, que também não é... Mas a G2 e a G2... A G2, né? Espancou. Ah, mano. Mas... A trem é trem, tá ligado? Só que a trem da Ency é embaçada, velho. É, o pique deles em todo mundo. É, então. A gente ganhou dos caras do G2, eles tavam nem aí, picaram em nós, mano. Os caras tão muito confiando. Não, mas acho que na real eles são o melhor trem do mundo. Eu também acho, velho. Pior que, tipo, eles... Eu não sei o que faz isso ser tão bom, velho. A gente estudou os caras. Os caras de CT são passivão, às vezes pegam as escadas, às vezes não, mas tipo... Mas de terra eles é que nem a gente jogava nas antigas. Cada hora é rápido, aí. É bom demais, velho. Sabe quando você vê quando um time é bom? Quando os caras descem essa escada e não tá nem aí, velho. Tem medo, não, velho. Não tem. Os caras querem o espaço do mapa e eles vão lá com o Chico Gustavo. Morreu, usou e morreu, velho. É isso. Então, mas aí você falou... O Major é isso. Acabou. Aí depois já sabe? Não precisa falar, é óbvio, né? Mas já tem. Mano, na real a gente tá... A gente não tem o quinto player ainda, tá ligado? É isso aí. Tô mentindo, não. A gente não tem o quinto player. Mas é tipo... A gente tá... A gente tá em conversa com alguns jogadores, tá ligado? E aí tipo, a gente tá em meio que... A gente tem dois caminhos pra seguir. Um, ou a gente pega um cara que já foi... Que já é aprovado, já jogou, já jogou, fora, etc. Provou um bom jogador, tá ligado? Ou a gente vai pro novo talento, tá ligado? Só que aí tipo... Se a gente for com um novo talento... A gente vai ter que ter muito mais paciência, tá ligado? Sim. Não que a gente vai ter que ensinar o cara a jogar. Porque mano, todo mundo sabe jogar. O cara que dizia pro time do nosso sabe jogar CS. Só que tipo, tem que ensinar o cara do jeito que a gente joga CS, tá ligado? Que é diferente, tá ligado? Tipo... Os gringos quando vieram jogam um sucesso muito diferente do nosso, tá ligado? Tipo, com pontos motivos que não deu certo no final. Então tipo, a gente vai ter que ter mais paciência pra meio que ensinar o cara a jogar no nosso estilo. Se a gente pegar um cara aprovado, velho, o cara vai pegar muito mais rápido, né? O cara já é errado e tal. Tipo, a gente tá nessa, tá ligado? A gente tem alguns nomes na cabeça assim. E é a primeira vez que... Porque sempre que o MIBR escolhe alguém, sempre fica assim a dúvida porque você substitui. É a primeira vez que o MIBR tem uma vaga aberta, né? Exatamente. Primeira vez que, mano... Mano... Pode ser que eu tenha um que tá aí, ó. Mandem currículo, porque é a primeira vez que eu acho que tem uma vaga assim, né, velho? É, é a primeira vez, né? Não é? Porque sempre você substitui alguém. Mano, é que nunca aconteceu de alguém sair do time e, mano, você vai chamar quem, velho? Tipo... Na real, se fosse antes do MIBR, a gente já tinha colocado alguém, tá ligado? Sim. Se fosse antes do Downlock Major, a gente tinha colocado alguém. Então, e não tem... Vocês tentaram? Não tem jeito nenhum, mano. Tipo... Eu nunca joguei o Major. Eu não sei. Tipo, os caras deveriam poder escrever um a mais, tá ligado? Um jogador a mais, um banco, um... Mano, eu, particularmente, não acho essa regra da hora. Eu também não, velho. Bom, mano, o bagulho do Downlock, se acontecer alguma coisa... Sei lá, só o familiar seu morreu, sei lá, qualquer merda que ficou doente, você se fodeu, mano. Não, e foi o que eu falei. Tipo, sei lá, o MIBR, nada contra o Zelão e tal, mas... Por exemplo, o Fênix, hoje ele é embaixador do time. Ia ser da hora ver um Major com ele. Não, pô. Não é? Não vou falar que o Zelão, o Zelão ele é bom, tá ligado? Não, é isso. Você tem que jogar com o Zelão, mas você tem que os fundamentos dele são bons. É que é tipo, o Zelão assiste a gente jogando. Mas, mano, quando você vai jogar, é outra parada. É, o que eu falei, eu sou muito mais... O Zelão tá de coach no Major, porque também é uma perda. Ele tá lá em meio que... Exatamente. Ele tá lá meio que chocadão, tipo, não é? Tão vindo na minha, e aí? O cara já... Ele se perde, ô, velho. Tava acho que 4x2, eu e o Zelão tá 4, eu acho. Aí acho que ele matou um cara, eu matei um outro, né? Ficou tipo 2x2. Aí eu matei mais um cara pra plantar a bomba. O Zelão pegou uma molotov no pep. Eu plantando a bomba com 20 lives, a comunicação dele foi assim, ó. Volotovei você aí. Volotovei você aí. Aí eu falei, mano, que comunicação é esse? Volotovei você aí. Aí eu falei, mano, acho que ele errou a comunicação, ele não fez isso. Aí você começou a espalhar, né? Começou a queimar em mim, eu falei, mano, o que é? Aí eu falei, não! Aí eu deu a comunicação no vídeo, não! Não, porque os caras, às vezes, acham assim, uma vantagem você ter o coach o tempo todo lá. Calma, brother, porque às vezes esse cara tá em choque ali, mano. Os cara tá vindo na dele, não é? Porque o coach, na real, ele tá lá fora, ele consegue ver cinco telas. Sim. Ele tem a ideia de que todo mundo tá fazendo. Tipo, ele sabe quando eu tô jogando agressivo, quando eu não tô. Ele sabe o que tá acontecendo na minha tela, no meu lugar do mapa. Então, tipo, o cara tem uma visão que só quem tá de fora tem, tá ligado? Sim, não tem o... O cara fala, pô, mano, o pera tá no rato. Não tem o aéreo vindo na dele ali. Exatamente. Ele só tá pensando, não tá jogando. Sim. Quando você vê todas as telas, você tem a noção do que tá acontecendo em todo lugar do mapa, tá ligado? E aí que você tira uma ideia e fala, mano, aquela tática vai funcionar. Porque os caras jogam assim no lugar do B lá, e quando os caras estão assim no B, o A tá assim. Então, tipo, o cara tem aí dentro, tá ligado? E abriria essa vaga pros times ter um streamer, barra, sei lá, influenciador e um... Que não reserva. Porque a chance dele jogar é baixa. Mas, porra, a gente viu, ó, a FURIA jogando com o coach, vocês jogando com o coach, vários times, velho. É, mano, se você for pra pensar, velho, o Major é o mais importante. É o mais importante. Mano, a gente joga com o complet 3-3 Major. É muita sacanagem, tá ligado? Até porque o cara não entende que, mano, a regra tem que ser mudada, velho. Cara, o Major tem duas coisas que é estranha. Isso e a data que ele é tipo num off-season, né? Vai mudar isso agora, né? Né? Porque ele não é o final de uma temporada, ele não é meio que o começo. Ele é um bagulho, tipo, os caras saem de férias e aí vem o Major. É por isso que o Major é uma afinadeira do cacete, um monte de tela dos outros, tá ligado? Meu cara, deixa eu botar o Major, o Major assim. Tchau, tchau.